Quem quer o fim de semana, anda para a iá de sangue, nunca mais és esta feira, para poder soltar as gatos, se não derrubar a caçada, quando abrir a caça aos pá, 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 pá. Segunda feira, a gente acorda, e parte para o trabalho como campo-corda, terça feira de convoição, há cada dez-feios anos em enterrada, a noite emойдostor-nos-nos-táticos, quarta-feira dói-me-te-besa, encontro uma desculpa para sair à casa, muito bem, quinta-feira vou descansar, se quem quiser se não enganabo, pode surgir-me, a na 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 있는데 nunca mais és esta feira, para poder soltar a franga, Carreitar ao fim de semana Andar praia do sangue Nunca mais a sexta-feira Não é poder soltar os gatos A voz da bomba por coelhas a caçada Quando abrir a casa aos fatos Nunca mais a sexta-feira Não é poder soltar os gatos A voz da bomba por coelhas a caçada Quando abrir a casa aos fatos Não é poder soltar os gatos Nunca mais a sexta-feira Para poder soltar a branca Quem quer ouvir o fim de semana Andar praia do sangue Nunca mais a sexta-feira Não é poder soltar os gatos Mas a sexta-feira Em março de 38º dia do ano Fá tão 167 dias para o final deste ano Este dia é dedicado a Santo Estácio Abade E a peata Paula Gambarra, a viúva Vamos para esta que é a última pausa comercial Desta primeira hora Na nossa nova, como sempre, o homem na bocinha